Tudo bom, pessoal? Seis da manhã, tempinho chuvoso, liguei as duas câmeras aqui pra vocês verem a estrada aí pra frente, subindo pra downtown, então vamos bater um papo aqui, vamos conversar um pouquinho, enquanto a gente pega a estrada aqui. Espero que o barulho do vento aqui e nem o detetor de radar faça tanto barulho pra gente poder gravar. Vamos lá. Ontem eu tava conversando com o meu vizinho, acho que eu já combinei, já conversei aqui com vocês, já expliquei aqui pra vocês, meu vizinho de porta, ele é paquistanês, ele morava no norte, se eu não me engano, ele morava em Newark, e aí ele se mudou pra Houston faz, acho que uns três meses, dois meses, três meses mais ou menos. E ontem a gente tava conversando, na verdade a gente tava tentando conversar, que ele é muito gente boa, muito gente boa mesmo, só que ele tem um sotaque muito carregado, e entender o que um paquistanês fala em inglês é complicadíssimo, que nem um indiano, né? Conversar com aquele pessoal ali daquela região é complicado, mas ele é gente boa demais, a esposa dele é muito gente boa também, apesar de eu nunca ter visto o rosto dela, porque ela tá sempre com aquele negócio cobrindo aquele véu, cobrindo o rosto dela, mas gente boníssima também fala pouco, muito pouco, quase nada, mas gente boa, e os filhos dele também são super legais. Mas o que que acontece? Eles estavam morando, eles moraram dois anos em Newark, e aí eles estão, eles se mudaram pra Houston, porque, e ontem a gente tava conversando sobre isso, né? E eu acho que isso é muito legal pra trazer pra vocês aqui, porque é o tipo de informação, eu nunca tinha pensado, pode realmente fazer uma diferença muito grande, né? O que que ele me disse? Ele falou, olha Daniel, quando a gente veio, eles vieram pra cá, há dois anos atrás, e ele foi transferido da empresa que ele trabalhava lá no Paquistão, era uma empresa de artefatos explosivos, brincadeira, era uma empresa de gás e óleo. E ele veio pra cá, né? E foi transferido, e aí ele pediu a transferência para uma outra subsidiária dessa empresa, que estava aqui em Houston. e ele falou, olha, é muito diferente quando a gente chega num lugar no verão, né? Porque quando eles chegaram lá, eles chegaram no verão. E ele falou, olha, verão é muito tranquilo, você até tem uns dias mais friozinhos, mas não é aquele frio de trincar o osso, né? E eu já falei pra vocês, quando eu estava em Chicago, eu fiquei lá quase dois anos. O osso, meu osso doía exatamente aqui, ó, doía dentro do osso. Você podia chegar perto do aquecedor da casa, deixar o braço esquentar, o osso continuava doendo, é inexplicável. E ele falou, olha, nós mudamos pra cá por causa do frio, a gente não se adapta. Eu fiquei imaginando, né? Um paquistanês indo pra neve. É a mesma coisa que você botar um urso polar pra viver no Equador, né? Então, realmente é muito difícil. É isso que eu queria sugerir pra vocês agora. Essa é uma época do ano muito legal, muito legal. Pra vocês fazerem essa pesquisa antes de se mudarem pros Estados Unidos, né? Entrem aqui no YouTube, escrevam lá o nome da cidade que vocês querem, mas qualquer uma, qualquer um dos 50 estados dos Estados Unidos, né? Ou dos 48 contíguos. Você escreve ali, forecast e o nome da cidade que você quer. Ou weather e o nome da cidade que você quer, tá? Você vai ver como é que tá aquele clima durante os próximos 10 dias, que é geralmente o que eles colocam. Depois, espera mais um pouquinho, escreve de novo, faz essa pesquisa. Vai acompanhando as temperaturas até o final de fevereiro. De fevereiro até setembro, outubro, assim, final de setembro, meio de outubro, é tudo super tranquilo, tá? Mesmo nos lugares frios, é tranquilo. Mas de novembro em diante, começa a esfriar. Mas essa época agora, de dezembro até final de fevereiro, é onde a gente começa a ver nevasca, é onde a gente começa a ver os blizzards. O grande problema aqui, e eu falo pra vocês porque eu peguei um blizzard aqui em Houston, tá? É excepcional do excepcional do excepcional. Acontece uma vez a cada 90 anos, mas aconteceu justamente quando eu me mudei pra cá. Nós tivemos um blizzard aqui e congelou tudo. E aqui não neva, tá? Aqui não é, não tem essa, não é normal ter esse tipo de coisa. Dá uma olhada na quantidade de blizzards que a gente vê no norte durante essa época. E aí você começa a avaliar pra onde vale a pena. Tem gente que gosta muito de frio. Eu tenho amigos meus aqui que adoram frio. Amigos meus do nordeste que adoram frio. Eles adoram, adoram. Falo, pô, passei minha vida inteira num calor desgramado. Eu quero agora viver um pouco no frio. Eu vou viver um calor durante oito meses do ano e vou viver um frio absurdo quatro meses. Mas o que eu enxergo? Eu acho que você chegar... Na hora que você tá chegando especificamente, tá? Depois você faz o que você quiser. Mas na hora que você tá chegando, você chegar num momento de frio é complicado. Porque é aquela história que eu falo pra vocês lá da minha teoria dos desconfortos. Você gerar um desconforto além do outro desconforto, além do outro. A mudança já gera vários desconfortos, né? Língua, adaptação, os filhos, mobília de casa, o tipo da casa é diferente. Você lidar com o ar-condicionado todos os dias, o dia inteiro. Você tem que aprender a lidar com isso. Porque senão ou a casa mofa ou você morre de frio. De duas uma, tá? Ou morre de calor. De três uma, na verdade, né? Então, dá uma olhada nessa hora, nessa época. Essa época é muito legal. Dá uma olhada nessa época como é que tá o mapa de forecast, né? Do país inteiro. Dá uma olhada no mapa de weather do país inteiro. E aí vocês vão conseguir ter uma ideia legal de como as coisas funcionam. De quais são as temperaturas médias. Ó o idiota aqui do lado, ó. Aqui, ó, é acostamento. Esse animal tá varando o acostamento. Chovendo, pista escorregadia, um animal, um Hellcat de tração traseira, atravessando pelo acostamento. Vê se não é um chifrudo esse desgramado aí. E aí vocês vão ter uma ideia bacana de como funciona aqui e como você vai conseguir se adaptar, né? Tem épocas aqui, por exemplo, no Texas, que são muito chuvosas. Você tem áreas de alagamento. Então, antes de alugar sua casa, o que você vai fazer? Você vai conversar com o corretor pra ver se não é uma área de alagamento. No norte, você vê áreas onde você tem aquele escoamento muito grande daquela água da chuva, né? Perdão, da água do derretimento, do degelo. Achei a palavra, degelo. Quando você tem aquela água, se você pega numa zona mais baixa ali, onde aquela água vai escorrendo, lembra? Aquela água vem com sal. E na hora que aquele sal vai entrando ali nos dutos, além dele formar aquela craca de sal, né? Por dentro, olha, polícia. Hoje tá difícil aqui. Além dele formar aquela craca de sal, se aquilo ali der uma lagadinha e cair na sua grama, vai queimar. Se aquilo do seu carro tá parado na frente da casa, aquele sal todo vindo por baixo do seu carro, pode ter certeza, há dois anos você vai ter que trocar a parte baixa inteira do seu carro. Mais uma dica aí pra vocês, ó. Quando comprar carro, vejam essa parte. Se o carro veio do norte, façam uma checagem embaixo do carro inteiro, porque a chance de ter ali um desgaste maior da parte metálica ali por causa do sal é muito grande. Então, olhem isso. Nessa época do ano, é muito importante pra vocês terem isso em mente e começarem a fazer um planejamento melhor aí. Certo? Se você mora no norte, deixa aqui a dica. Se você mora no sul, deixa aqui a dica também. Com certeza vai ajudar muita gente. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.